A cantora escolhida para ser artista do mês de Abril chama-se Eunice Vieira e nasceu na Holanda. Mas é com o Nishoadada que está a construir a sua carreira no mundo régua. O Nishoadada surgiu de uma transformação na minha vida, uma transformação como engenho, como mãe, como músico. Me ganha outra consciência e visão, como cidadão diz-o muito. Outras mensagens que me queris transmitir que levam-me a escolher outro caminho musical.